Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você O site Aragua Notícia acompanhou o sábado com o show de Paulo e Paulino Comemorando 68 Antônio Chorel Uma festa muito bonita organizada pelo prefeito Tiago Timo Com apoio do governador Mauro Mendes e também do deputado estadual Max Rossi A dupla falou com os nossos internautas do Araguaia Notícia Falou sobre a saudade de Marília Mendonça Porque eles cantaram com a rainha da sofrência E falaram aqui no site Araguaia Notícia Gente, mas tinha muitas pessoas de Marra do Gás também, Tori Chorel Que curtiram o show de Paulo e Paulino Acompanhe comigo a partir de agora Aqui no Araguaia Notícia Prazer pra nós, uma alegria, uma honra pra nós de Paulo e Paulino Fazer parte dessa festa Uma cidade tão simpática, né? E uma alegria, uma honra pra nós, né Paulino? É isso de Paulo, um prazer, como você disse Uma alegria, satisfação Estarmos mais uma vez em Tori Chorel Levanto o nosso abraço a todos os fãs Que saíram de suas residências para curtir esse grande show Esperamos cantarmos bonito pra esse povão maravilhoso Mais uma vez Agora ver de Paulo e Paulino na nossa região É difícil também não lembrar de Marília Mendonça Vocês cantaram a música Estrelinha, que virou símbolo de saudade Quando lembra da nossa Rainha da Sofrência A Marília Mendonça marcou eternamente os corações do povo brasileiro E também do de Paulo e Paulino A nossa eterna gratidão a essa Estrelinha Que temos certeza que está brilhando neste céu Iluminando este povo brasileiro Que tanto chora a sua falta até hoje Um grande sucesso também da dupla de Paulo e Paulino É o Amor de Primavera Fala pra gente qual foi a realização dessa música na vida da dupla Bom, na verdade o Amor de Primavera foi o divisor de águas na carreira de Paulo e Paulino E nós fizemos a música para o Leandro e o Leonardo gravarem na época Em 96 E eles não se adaptaram ao estilo da música E preferiram não gravar Nós gravamos e graças a Deus E a vocês da imprensa e dos amigos de todo o Brasil Se tornou um grande sucesso de Paulo e Paulino Olha o Guilherme está aqui também animado com a festa O jovem também gosta de Paulo e Paulino? Com certeza Nós é aqui lá de Ribeirão Preto, São Paulo Nós estamos aqui hoje Agradecer muito ao prefeito Thiago Timo Para estar aqui representando essa festa para nós A Lohane falou que está um pouco rouca O que foi Lohane? Estava cantando? Cantei demais Qual a música que você gosta de Paulo e Paulino? Malu Tem essa também? Malu Eu conheço mais o Amor de Primavera e a Estrelinha É verdade, mas a Malu é top A música Estrelinha porque lembra da Marília, né? Isso mesmo, verdade A galera aqui toda de Pontal também? Isso A Fátima está aqui animada também para o show de Paulo e Paulino Qual que é a música que você gosta deles? Estrelinha É, porque lembra da Marília Mendonça? Lembra da Marília Mendonça Ainda a gente sofre muito com isso, né? Com certeza Era uma excelente cantora E um show como esse é bom para divertir, para trazer alegria para todo mundo, né? Claro Estava precisando já, estávamos sentindo falta Olha, muita gente aqui precisando desse show de Paulo e Paulino Doutor Pablo também veio Festa boa Essa dupla agrada a todo mundo, né? Claro, a festa aqui é muito boa Muito boa mesmo Está bem mais lotada que até em Janeiro Carneiro, que é a minha cidade natal Onde teve uma festa na semana passada que foi muito boa também E está de parabéns, Sr. Luiz Chorel E aí, você curte de Paulo e Paulino? Opa, de Paulo e Paulino eu sou um fã E fã de verdade mesmo Eu vim do show ontem de João Gomes na Embarra do Garça E eu vim só prestigiar o de Paulo e Paulino aqui